respeito à sua opinião. Agora, por falar em Vanessa e por falar, né, Davi não, por falar em Vanessa, nós vamos lembrar aqui do Dado Dolabella. Pra quem não sabe, gente, Dado Dolabella foi as redes sociais de quem? Da Luana Safire, pra quê? Pra brigar, pra bater boca. Gente, meu nome é Luana, tá? Não é Piovani, mas é Luana, tá? Safire. Aliás, a gente tem os prints, já prepara pra gente, Oleg. O que o Dado foi fazer na sua rede, Luana? Olha só, gente, eu falei que eu acho desumano as coisas que estavam acontecendo dentro do programa, principalmente aquela fala da Vanessa, onde a Vanessa fala assim, agora que ele já ganhou a prova lá do iFood, já tinha comida e agora já tinha faculdade, pra ele tava bom, pode sair. Pode apertar o botão. É como se pras pessoas mais simples, humildes e periféricas, seja negra ou seja branca, aquilo fosse suficiente. Só que isso é o que deveria existir para todos, pra sua subsistência. Então, quando ela fala desse jeito, é como se nós tivéssemos direito apenas a migalhas. É como o povo pobre tivesse direito só a migalhas. Isso é migalha, porque, na verdade, é um direito. É um direito de toda a população ter acesso à educação, à comida e à alimentação. Aí ela vai e me fala logo da comida e da educação, que é o primordial que nós deveríamos ter junto com a saúde e habitação. Você já tem o básico pra não encher o saco. Você já tem o estudo e a comida. Tchau. Não sonhe, não almeje mais nada na sua vida. Não pense nos 3 milhões, porque isso não é pra você. É pra mim, assim, a da casa grande. Que aí eu vou e falo assim, ó, essa casa aqui é minha, quem manda sou eu. Já te dei comida, já te dei a estudo. Agora, ó, vá pro seu lugar, né? Vai lá. Que reduza a sua insignificância. Insignificância, vai lá. Então, assim, eu fui lá e falei isso, gente. Expliquei que isso daí é racismo velado. E racismo velado no Brasil não é criminalizado, mas ele é reproduzido todos os dias. Você tá interessado em se desconstruir em várias pautas, que eu sei. E tem várias pessoas, como a Luísa Brunet mesmo falou, que quando a filha dela sair, ela vai ver, e ela conhecendo a filha que ela tem, ela sabe que a filha dela vai rever as coisas que aconteceram, que ela acabou reproduzindo junto com quem? Com a bonita da Vanessa. Só que o mocinho, ao invés de ver o vídeo, ficar quietinho, porque ali não é o lugar de fala dele, ele vai debater, ele quer falar, ah, desumano é você. Tudo bem, eu acho que é desumano que ela faz, que ele acha, ok, até aí pra mim tudo bem. Ah, mas aí, tipo, ele vem e fala... Aí eu falei pra ele que desumano, pra mim, eu acho que é esses caras que batem mulher, esses caras que arrebentam a cara de senhora de idade, que faz abandono paternal. Que bate na mãe. É, que tem abandono paternal, que não paga pensão, que já foi preso. E eu não dei nome, não. Eu falei que tem vários iguais. Aí vem com tal de um processo. Não tava nem falando dele. Quantos homens fazem isso no Brasil? Vários. Gente, tem mulher? Vários. Olha aí, por que existe Maria da Penha? Ele acha que é só por causa dele? Não, e bate, infelizmente, porque não acontece nada. Porque, né, pelo que eu vi aí, o dado da Bela agrediu três mulheres, quatro queixas, né, registradas pelas autoridades policiais. Tem um aí, viu? Tem mais? Tem. Não, eu não sei se é essa. Tem uma última aí, que é a prima, né? Que o tímpano foi estourado, não é? Por ele foi? Eu não tô sabendo disso daí. É, vai no Google. Não, vou dar um Google. Ó, Daz, se quiser processar, processa o Google, amor, porque a gente só reproduz o que o Google tá dizendo. Agora eu vou falar o que é fato, não é Google. Ele é condenado judicialmente? Agora pergunta... Ele disse que não, ele disse que foi inocente, viu? Em alguns posts, ele tá dizendo que foi inocentado. Não foi, ele foi condenado. Eu sei, ele foi condenado. É só acessar o Jus Brasil aí, Gino. Sim, ele foi condenado. Só que, tipo, ele vem na nossa rede, primeiro pra falar... Primeiro ele quis me ensinar o que era racismo velado. Ah, ele quis te ensinar? Legal, legal. Meu Deus, porra! Ele quis te ensinar... Não, tudo bem. Tudo bem, eu deixei ele lá. Aí depois ele falou que eu não precisava ensinar pra ele o que era racismo velado. Eu não tava nem ensinando nada pra ele porque eu nem chamei ele pra ir na minha rede. Tá no ar já os prints? Aí, ó. Olha ali, ó. Ó, legal que vocês estão batendo boca. Já tem que ler. Eu tava aqui, ó. Ó, vamos lá. Dado do Olabella, você provou que não assiste o pay-per-view. O próprio Davi falou isso pra Vanessa. Ela só copiou e colou o que ele falou instantes antes. Lamentável fomentar mais ódio contra a Vanessa. Apenas por ela não gostar das atitudes dele. Que racismo que ela tem que dorme abraçada com a Lady Ellen. Esse comentário foi ridículo. Não, já vamos lá. Que cuida, que maquia e é amiga da Raquel. Era do Luíde. Por que só com o Davi o racismo? Aí você manda uma carinha de deboche ali, né? É exatamente. É aquela coisa, né? Você vai responder porque você tem propriedade. Mas é aquilo. Não sou racista. Tem mais ainda. Tem mais. Mas só pra pontuar esse comentário. Esse comentário é aquilo, né? Não sou racista porque o primo do cunhado do meu gerro é mistico. Racismo não existe. E eu tenho um amigo negro, entendeu? Eu tenho um amigo negro que faz o que eu quero, entendeu? Me maquia. Por isso que não tem racismo ali. Mas vamos lá. A minha empregada, né? Minha empregada já é da família. Eu contratei uma negra. Como é que eu sou racista? Ela já é da família, já. Aí você respondeu. Desumano é macho agredir fisicamente e emocionalmente mulher. Nossa, essa você me matou. Arrebentar senhora de idade. Não honra os compromissos paternos. E depois se faz de sonso vegano. A sociedade conhece vários desses por aí, né? Aí você matou, né? Mas, gente, eu tô falando de quem. Eu botei ponto de interrogação. O cara ficou sentindo. Seu comentário está gravado. Mais uma que vai responder na justiça. Vamos lá responder. Porque a gente tem advogados, meu amor. Não, já lê sua rede. Já transcriva pra gente. Eu tenho advogados. Ou você acha que você vai vir nas minhas redes sociais me intimidar em um assunto onde você não é a pauta. E o interessante é que você vai processar por quê? Pois falei que tem vários caras que se fazem de sonso. Rapaz, vai procurar o que fazer ao invés de surfar na onda. Comigo você não se cria. E aí tem alguém já, né? O povo já macetou. Tem outra aí. A Luana sabe exatamente o que ela está falando. É, primeiro que ele quis surfar num assunto que ele não tem nenhuma propriedade. Ele está surfando, amigo. Você lembra da esposa do Pãozinho? Tem mais? Tem mais. Mas pode concluir. O que tem o Pãozinho? A Maíra. É, no BBB 22. Maíra Card, é. Isso. Ele está fazendo o mesmo papel que ela. Só que ela pagava a conta, né? Pelo menos, né? E ela era gestora. Ela estava ali. Ele deixou ela como gestora. Agora, a Zilu também já se manifestou, né? Que o que ele falar, ela falou que não é pra levar em consideração porque só o que a família e a equipe falam. Então, ele está surfando no hype dela. Ele está em descrédito até com os pais da Vanessa Camargo. Não, a Zilu já deixou de seguir ele. A Camila, a irmã dela, já deixou de seguir ele. A família está deixando de seguir ele. Por quê? Ao invés de ele parar que nem a mãe da Yasmin Brunet, a Luísa. A Luísa foi muito enfática. Ela falou, quando minha filha sair, a gente vai rever tudo isso porque eu também sou antirracista. Ele não. Ele quer discutir e falar que sabe o que... Pra mim... Esse negócio é uma coisa que eu aprendi com a Sônia Abrão. Eu tive 12 anos de Sônia Abrão. Processar, qualquer um pode processar. Agora, ganhar é outra história. Vai lá. Você vai ver o meu jurídico. Problema seu. Eu com seu jurídico. Ah, tchau, 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 tchau. Vamos lá. Ó, ela respondeu. Nossa, agora ele quis. Vamos lá. Não foi você quem ensinou o que é racismo velado. Eu já estudo e vivo contra o racismo há anos, né? Como sociedade, somos todos racistas. Conheço desde Imotep a Dijamila, né? Passando por Grove. Sou filho de mãe preta com descendência indígena. Morei vizinho a uma quilombola na chapada dos viadeiros dos Calungas. Sempre frequentava e comprava artesanatos e ajudava os moradores no vão das almas. É o Frei Damião. Conheço muito bem a dor que vocês passaram e passam até hoje. Me sinto em dívida com o passado da branquitude que cisma em apagar a verdadeira história, né? Mas não é dessa forma, apontando racismo onde não há. A questão ali no jogo não é sobre a cor de pele, mas sim as atitudes do menino, né? Que apesar de vocês não reconhecerem e você não reconhecer os erros dele, existem... Eles estão aí gravados. Desde falas homofóbicas, a falta de respeito em colocar carne no feijão que uma vegana separou, sendo avisado pra ele não fazer isso. E desmerecer a Vanessa, dizendo que é o mais pobre que precisa do prêmio. Citou o nome dela e depois na cara dele desmentiu. Enfim, entre outros mil vacilos. E lá dentro você tem que escolher os defeitos das pessoas pra poder colocar no paredão. E ele deu vários. Bom, né, ele tenta tirar de contexto, né? Porque quem perseguiu quem, a gente sabe quem foi. Não foi o Davi que fez absolutamente nada. E outra, você tinha que estar preso, né? Porque uma, duas, três, quatro agressões a mulheres. Você não tinha que estar nem tweetando, postando nada. Você tinha que estar atrás das grades. Quer que lê pra gente aí? Cansei já, Luana. Então, desumana, ele fala que desumana é o que eu estou fazendo. Sei que ela sequer consiga se defender nesse vídeo. O próprio Davi falou isso pra ela. Ela apenas repetiu a brincadeira que ele, Davi, falou. Sobre ele ter ganhado a bolsa e sobre ter o iFood. Gente, é uma brincadeira. Só que ela tava levando a linha de maneira muito séria. E a forma com que ela falou, tanto que o pessoal falou assim pra ela. Nossa, hein, você tá com a língua hoje? Porque ela foi, né, ali. Mas eu fiquei... Gente, eu fui notada por dar do Dolabella. Não tem mais ainda? Ai, gente, chega, deixa isso aí meio... Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante, ó. Então já começa a se explicar pra ele. Ah, eu vou explicar pro advogado, ó. Que ele tava falando que ele ia mandar advogado. Aí eu falei pra ele que tinha advogado. Comprovar suas falácias difamatórias. Ele achou que o ponto de interrogação que eu fiz, a resposta era ele. Porque ele mesmo, se a carapuça vestiu, gente. Porque eu falei... Tá se doendo, menino. E aí você mata ele ali, ó. Se você soubesse e tivesse aprendido o que é racismo velado, você não tava na minha rede pessoal, onde eu exerço a minha liberdade de expressão em comentar reality, né, para querer hype. Tu fez cursinho sobre racismo velado e também fez sobre Maria da Penha? Quer vir me ensinar o que é racismo e dar aulinha? Ah, amiguinho! Enquanto... Se ele fez cursinho de Maria da Penha, aí eu decidi tu me dar a cursinha de racismo velado. Não, na verdade... Na verdade, que vergonha, né? O dado tá passando nas redes sociais. E outra, né? Fica surfando na da menina. É um cara que não pagou pelo que ele fez. Isso que é o mais triste. Porque se ele bater em mais uma mulher por aí, que eu não duvido, né? Não que ele vá fazer, porque ele diz que ele tá... Ele tem que encontrar uma mulher igual eu, hein? Ó que... Não, é... Mas se ele... Mas... Ah, ah!